Gente, eu tô aqui com o meu tio, ele fez tratamento comigo durante seis dias, né tio? Sim, sim. E aí, vim tratar da saúde dele, e ele vai partilhar um pouquinho o que ele sentiu, né? Os resultados que ele foi vendo logo nas primeiras sessões. Sentiu ótimo. A primeira vez, 100%. A segunda vez, vai ser 300%. Né? Conta pra eles que depois que a primeira sessão que você fez, é o senhor dormiu, apagou, que você não dormia sem medicamento, não era? Sim, foi, foi. Ele não dormia sem medicamento, e aí ele fez uma sessão de tratamento, apagou, dormiu bem. E parecia que eu tinha tomado dois remédios. Né? E melhorou também a nível do corpo dele, a parte linfática, ele tá toda hora indo ao banheiro, fazer xixi, né? Tudo, tá tudo fluindo, né? Melhorou o ânimo também. Isso, a energia. Bastante, sem energia. Ele tá mais vivo. Aconciando todo mundo a fazer. Né? E o senhor gostou, né? Sim. E o meu tio foi outro dia no médico, né? Fazer uma consulta, e o médico tirou alguns medicamentos que ele não precisa usar mais, porque ele está ótimo. Né, tio? Sim, sim. E aí o funcionamento intestinal também tá ótimo, não tá? Funcionou 100%. E não funcionava bem. Isso. Funcionou 100%. Gente, eu fiz um tratamento no rosto do meu tio e nos braços. Rejuvenesceu muito, não foi, tio? O que você achou? Nossa, é ótimo. Né? Uhum. E aí E aí E aí Obrigado.